A gente é igual, ai meu Deus, como a gente é chique, a gente tá iguais, chique Uma tensão super boa, super ótima, os produtos vem tudo lacrado na caixa O fone original, o carregador original, vem com o selo que é original também É muito, muito boa, então gente, né, meu celular tá quebrado e eu tava querendo ir, comprei E tava querendo atrás de um XS, aí eu comprei esse daqui, lá na, na AM Olha, tá errando demais Para, Mirela, deixa de queijo, queijuda, socorro Toma, coloca Quero não Coma, Marlene Quero não Pega esse cara e coma, que eu tô lidando Soque Soque você Seu cu Ué, é o que, Marielle?